Bom, esse clima gostoso de Natal já chegou também aqui ao Espaço Mais Que Perfeito, o nosso parceiro de tantos anos com o melhor em plantas e artesanatos. E a Beth Petrucci, que todos os anos faz essa participação também no Natal. Hoje, além de dar boas dicas de artesanato que você pode fazer em casa ou adquirir aqui no Espaço Mais Que Perfeito, já que o tempo está muito corrido, venha para cá e compre os presentinhos, compre os objetos de decoração para você, para os seus amigos e familiares. O mais interessante da nossa visita é que hoje, mais uma vez, a gente tem a participação especial do Caio, que é o neto mais velho da Beth, e que vai falar do real sentido do Natal, vai ajudar a fazer as peças, é muito interessante. Mas nós já começamos com uma peça que é interessante para decorar a casa e que é um presente que você pode dar aos visitantes, não é isso, Beth? A nossa ideia aqui é que você dê presentes feitos por você, porque dá outro sentido para quem recebe. E também mandar mensagens, porque eu acho que essas palavras boas que a gente vai recebendo ao longo, até do ano, principalmente no Natal, que já é um... Você já está envolvido num clima todo especial. Então, eu pensei assim, você deixar distribuído na sua casa, na porta, mandar, dar de lembrancinha a isso. Então, a ideia que o Caio me ajudou a fazer são essas bolachinhas de madeira que você amarra e coloca na entrada da casa, ou dá de presente, né? Que é interessante. Você pode ter palavras boas, bonitas, desejando às pessoas sucesso, amor, carinho... O que o Caio fez? O que ele fez aqui é um exemplo do que você pode fazer. Você já pode comprar sem a mensagem e deixar a pessoa confeccionar. É um momento legal da visita. Ela pode fazer, por exemplo, dois. Um ela leva, outro ela deixa para você, que é uma recordação com a letrinha da pessoa com que ela quis te desejar no final do ano. É verdade. Pode ser uma coisa bem direcionada, com o nome, né? Enviar uma mensagem especial para a pessoa. E também nós fazemos esses palitozinhos aqui, que quando você vem comprar um vasinho com a plantinha, você já põe a mensagem junto. Então, é uma coisa interessante, simplesinha, mas que é muito carinhoso. Bom, todo mundo sabe que os presépios enfeitam as casas. E São Francisco de Assis, quando começou com essa tradição, há muitos e muitos séculos atrás, jamais poderia imaginar que eles iam ficar tão diferentes, né? Qualquer material serve para reproduzir essa cena do nascimento de Jesus. E a Bete, que é especialista nessa criação de objetos artesanais, fez um presépio muito legal que você pode fazer em casa. O que nós vamos fazer aqui para tê-lo? A ideia é que são vasinhos simples, uma bolinha de isopor, que eu pintei uma carinha, a gente cola, né? A bolinha aqui. A menorzinha. Eu peguei também e fiz a mesma coisa. Já é o Menino Jesus. Já é o Menino Jesus. Como se ele estivesse deitado na manjedourazinha. E essa bolinha colada, a gente vem com uma juta e faz um manto. Cola e amarra aqui na frente. A minha ideia também é você pôr vasos, né? Usando as cores do Natal e fica uma decoração também muito interessante, né? Tem eles nesse estilo. E também eu andei trabalhando com muita ferragem esse ano. E a gente fez umas peças diferentes. Como essa aqui, ó. Que é uma armação que também dá um toque todo especial. Todas muito bonitas e todas com um precinho especial, né, Bete? Dá para fazer no cartão? Dá para fazer no cartão, dividido em três vezes, sem problema. Então dá para você fazer, para adquirir para a sua casa, para presentear os seus amigos, os seus familiares. Uma planta traz sempre muita vida e a pessoa não esquece de você durante o ano todo. Todo dia quando ela for aguar a planta, ela não vai esquecer. Falando em aguar, aqui tem sempre essa dica também da medida certa. Nem toda planta precisa de água todo dia e em tanta quantidade. Então a Bete aqui também, além de vender, tem essa dica para que você não perca a sua plantinha. A gente tenta orientar, porque as pessoas quando compram, né, ficam meio perdidas. E muitas vezes perde pelo excesso de cuidados até, porque água é demais. Então muitas plantas não gostam desse excesso de água, gostam do sol. Então você tem que ter os cuidados. E aqui também a gente dá as dicas de como você vai manter suas plantas. Além de replantar, ajudar a cuidar também. Uma coisa muito bonita no Natal são as velas e os arranjos com elas. Até porque todo mundo gosta de dar aquele toque especial. Tem gente que gosta de fazer a ceia, a luz de velas, né, que é uma coisa muito bonita. Ou então iluminar vários lugares da casa, né, para quando os convidados chegarem, você já ter todo esse clima especial do Natal, que vale também, é lógico, para a noite de Ano Novo. Para a sua ceia de Ano Novo em casa, na casa da praia, não é isso, Bete? É verdade. Então a gente trabalhou algumas iluminações de maneiras diferentes. Além de você usar o rústico, né, que acompanharia o presépio e as flores, nós fizemos também esses tipos com armação. São lanterninhas que você pode colocar na mesa. ou virar e pendurar nas paredes também, porque a gente tem armação de ferro aqui, de maneiras que elas fiquem na parede. Aí tem diversos formatos que são bem interessantes. Ó, esse aqui é um deles. Tem esse aqui que eu gosto muito, que é em forma de coração. Que fica lindo também, né, na decoração. Tem esse aí que está aqui do lado com você, que é uma gota. Lindo, lindo, lindo. É só acender a velinha, ele já vem com a velinha. Então acende no momento da ceia, né, fica um negócio muito interessante. E essas aqui duram bastante. Essa aqui tem a duração de duas horas. Mas é justamente o período, né, dessa visita e tal. E você pode comprar várias também e dar esse múltiplo uso. Então tudo isso você encontra aqui no Espaço Mais Perfeito. Telefone no vídeo e, como a Bete falou, você pode passar lá até três vezes no cartão. Então dá para comprar o seu presente, o presente dos amigos, dos familiares. Tem várias alternativas no Natal aqui do Espaço Mais Perfeito. Além dessas que já tem no mostruário, nós fazemos as peças também. Então, por exemplo, você tem um cantinho que quer uma pecinha de uma maneira diferente. Um pouquinho maior, um pouquinho menor. Um pouquinho menor. A gente faz aqui também. Então o que tem sido procurado aqui que a gente tem são essas bolachas de madeira e que as pessoas usam para decoração. Então elas já vêm furadinhas aqui para plantar ou, assim como essa aqui, para colocar alguma coisa em cima. Aí põe um arranjo de flores, entendeu? Põe vasinhos, que você pode pôr da cor que quiser. Que põe cactos, que serve de lembrancinha. Então está sendo muito usado. É esse tipo. Está vendo? Ela já vem com um buraquinho aqui. Pode ser usado para vela, como pôr de salpão usado para plantar, como foi feito nessas aqui. É um super presente, uma super lembrança. Várias opções. Programe-se e venha aqui ao Espaço Mais Perfeito. Você vai gostar. Muitas opções. Agora vamos dar uma pausa mais do que especial, porque o Caio, que está participando com a gente, deixou uma mensagem bonita de Natal para quem nos assiste. Eu gosto do Natal, porque no Natal a família se reúne e encontra todas as pessoas que moram longe. e é legal brincar aqui. Todos têm alegria, todo mundo brinca. E Natal é isso. É alegria. Todos na paz. Felizes. Feliz Natal para todos. Muito legal. Acho que ele é a sequência, né, Beth? Acho muito interessante que você, independente de sua profissão, leve seus filhos e netos. Então o Caio, que é o neto mais velho da Beth, já está dando essa sequência. É a nova geração aqui do Espaço Mais Perfeito. E chegou a hora do seu momento de desejar um feliz ano novo a quem há tantos anos acompanha aqui a sua participação com essas dicas são legais. É, mais um ano que se encerra. E a gente, estou feliz que a gente faz o que eu gosto, né, e tem muitos amigos que frequentam aqui, que gostam de vir aqui, sentem bem aqui. Então eu gostaria de desejar a todos que nesse novo ano a gente realmente encontre a paz, né, porque a gente está tão conturbado a situação, e que a gente pense um pouquinho, relaxe um pouquinho, e é isso aí que eu desejo a todos. Sonhos realizados e sucesso. Em um 2018 de sucesso ainda maior que é para o Espaço Mais Perfeito. Ah, eu gostaria. Mais gente, mais amigos, né? Seria uma coisa muito boa. Funcionando no dia... Só não funciona dia 25 e dia 1º. Fora isso, está aqui direto. Estamos aqui, janeiro estamos aqui também direto para atender todas as pessoas. E eu estou sempre pronta para atender todos aqui. Eu agradeço a parceria. Obrigada, você também. E aguarde, em janeiro nós temos ótimas dicas de verão.